E aí pessoas do YouTube, Conradulus aqui com mais um vídeo de Morristor Apocalipse pra vocês. Dessa vez eu vou mostrar o modo multijogador aqui, o modo multiplayer do jogo. Mas primeiro, mas primeiro nada, vamos lá pro modo multiplayer. Vamos dar aqui um encontrar jogo, correspondência, procura jogos selecionando uma lista, aceite, beleza. É isso aqui mesmo que a gente quer. Corrida ou corrida invertido. Parece que tem espaço pra mais dois itens aqui, que eu não sei. Não sei se existia, se não existe mais, sei lá. Vamos lá, corrida, porque é um jogo de 2009, né? Então não sei como que tá muito, se tá muito ativo esse modo multiplayer aí. Vamos descobrir junto aí. Opa, beleza, encontrou rapidinho a galera aí. Uma galera, como vocês podem ver aqui do lado direito do nome deles, o level dos caras. 80, 27, 80, 63. Uns cara viciados, só tem eu no bão aqui de level 4. Caramba, ô, tem mais dois entrando, beleza. Mais três, na verdade, né? Legal, legal. Mais três viciadão também, ó, level 44, 49. Ah, maravilha. Beleza, vamos lá. Podem juntar até 16 jogadores, como vocês podem ver ali em cima da tela. Juntou mais um tanto aqui. Eles estão sendo sincronizados, beleza. Esse daqui que tem o número 1 na frente é porque os caras estão no mesmo console, jogando o modo multiplayer. Bem legal isso, né? Beleza, então vamos esperar. Agora vai começar a votação para a pista. Vamos ver essas duas pistas aqui. Terminus, essa mesmo. Essa plaquinha de advertência aí significa que tem destruição no cenário, né? Tipo, o cara que criou essa sala, sei lá, não sei se o cara que criou essa sala determinou que podia ter destruição, mas tudo bem. Essa pista aí tem destruição. Vamos selecionar o veículo. Só está habilitado para selecionar aqui as Dirty Bikes, que eu só tenho uma desbloqueada. Ah, não, tenho duas. Olha que legal. Vamos escolher essa segunda aqui então, porque eu não tenho muita coisa desbloqueada, só estou no level 4, né? Mas, beleza, vamos lá. Agora vai começar a contagem regressiva aqui para escolher os privilégios, que é isso que vocês estão lendo aí. Que são tipo boosts, né, skills que eu tenho para usar durante a corrida. Então, beleza, vamos escolher esse primeiro conjunto aqui, que é o que eu tenho até agora de melhor. Como eu já disse, pouca coisa desbloqueada. E agora a aposta que eu vou tentar explicar rapidinho como funciona. Eu vou apostar com esse cara aqui. Vocês estão vendo que está lá, vezes 1.00, vitória 600. O que é isso? Se eu ficar em uma posição melhor do que esse cara na corrida, eu ganho 600 pontos que vão para o pote de bônus. Esses pontos são pontos de experiência. Aí, ao terminar a corrida, eu posso retirar esses pontos e adicionar na minha experiência para eu subir de level. Ou eu posso apostar as minhas apostas ganhas. E aquele multiplicador que está vezes 1.00, ele aumenta. E da próxima vez que eu apostar, eu ganho um pouco mais do que 600. Esse valor também que está 600 aí, varia de acordo com o level do jogador com quem eu estou apostando, beleza? Mas é mais ou menos assim que funciona. Você vai apostando e conforme você vai ganhando, você continua apostando o que você ganhou e apostando sempre. E ganhando sempre. Você vai aumentando aquilo. Aí, quando você escolhe parar de usar suas apostas, né? Você... Aqueles pontos são adicionados na experiência do seu jogador aí, do seu corredor. Daí você sobe de level. Beleza? Eu vou dar um cortinho básico aqui para o começo da corrida. Cara, vai ser doido isso. Todo mundo de moto só vai dar a gente caindo. Beleza? Vamos lá. Vocês já estão manjando mais ou menos como funciona o jogo, né? R2 para acelerar, L2 para brincar. Opa! R1, L1 para fazer o que aquele cara acabou de fazer em mim. Que é tipo, dar uma jogada de lado assim com a moto. Ou então, no caso de moto, às vezes ele dá soco. Né? Beleza. Vocês viram que ela deu um soco ali? X para dar o boost. Beleza. Vamos lá. Vamos que vamos. Não vou ficar falando muito os comandos, senão eu tenho que me concentrar muito e vou acabar... Opa! Vou acabar fazendo isso. Enfim. Daí é círculo para o freio de mão e tal. Beleza. Cara. É muito frenético esse jogo, meu. Muito frenético. Beleza. Eu estou em décimo terceiro. Eu estou em último. O cara com quem eu postei ali, ó. Rival nono. Ele está em nono. Ele está ganhando a aposta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou ganhar aqueles pontos lá. Aqueles 600 pontos, né? Não. Aqui. Ah, tá. Pode cair aqui. Eu achei que não podia. Eu achei que ia ter que resetar o veículo, mas não teve. Opa! Dá um freio de mão aqui. Não. Ai, caramba. Oxi. Complicado. Décimo primeiro. Beleza. Olha os malucos aí. Sai, desvia. A destruição aqui, velho. Apocalipse o bagulho, cara. Eu estou falando. Calma lá. Calma lá. Para cá. Faz a curva direitinho. Isso. Isso. Ô, droga. Ô, droga. Me perdi. O que aconteceu? Me perdi. Ah, era para cá. Para a esquerda. E eu estava virando para a direita. Que nem um animal. Última volta já. Beleza. Corrida só com duas voltas. É. Eu vou perder aquela aposta. Caramba, hein. Que pena. Que pena. Mas beleza. Vamos tentar vir por baixo aqui dessa vez. Porque esse jogo aqui tem várias... Vários caminhos, né. Para você fazer a corrida aí. Beleza. Vamos seguir o caminho que ele está fazendo aqui. Porque ele parece estar se saindo muito bem. Melhor do que eu, né. Está na minha frente. Esses numerozinhos que estão aparecendo aí. São adicionados depois na... No meu XP. Porque tipo, ó. Quando eu pulo. É ponto porque eu estou pulando, né. Quando eu faço drift. É ponto de drift e tal. Bem da hora esse esqueminha aí de pontos também. Ô, esquerda. Esquerda. Vai. Olha o helicóptero ali, velho. O helicóptero está atirando naqueles malucos. Tá ligado? Aqueles malucos que estavam no meio aqui da... Da pista aqui. Soltando umas granadas. Uns coquetel molotov. Molotov coquetel. Sei lá. É esses caras aqui, ó. Esse... Olha, ele grudou na moto. Beleza. Aqui vai reto, né. E aqui vira para a esquerda. Dessa vez não me perdi aqui. Beleza. O cara já... O primeiro colocado já acabou. A volta. E eu também. Terminei décimo primeiro. Tudo bem. Vamos lá. Esperar aqui o fim da corrida. E eu vou jogar mais uma corrida para vocês. Vocês sentirem como que é ir mais uma pista. Aqui os resultados da corrida, né. O cara level 80 terminou em primeiro. Mas lógico, né. O cara só faz isso o dia inteiro. Ele vive disso. Cara, o cara é level 80, meu. Tá bom. Tudo bem. Eu sou só level 4. Desculpa aí. Perdi a aposta ainda. Mas tudo bem. Tá acabando aí. Eu já vou dar um cortinho para a próxima corrida. Ah, lá. Como eu disse. Perdi a aposta, né. Isso daí aparece depois que acaba a corrida. Lógico, é o resumo da corrida. Não ganhei nada. Tudo bem. Galardões. Eu não sei o que que é isso. Eu ganhei umas vezes, né. É tipo... Se eu ficar muito tempo no ar, por exemplo. É isso. É tipo prêmios. Uns prêmiozinhos. Beleza. Posição final. Aí aparece os XP que eu ganhei. E eles estão sendo adicionados ali embaixo. Do quase level 5. Quase level 5. Beleza. Então como vocês já estão... Já aprenderam aí como que é o esquema de escolher o mapa, o carro e tal. Eu vou pular para o começo da corrida aí. Beleza. Tive que mudar de jogo porque deu problema na conexão daquele lá. E olha que maravilha. Tem um cara level 1. Eu vou apostar com ele e eu vou ganhar. Aí sim, hein. Pô, deu problema com essa também, cara. Caramba. O que será que aconteceu? Travou o Play 3 aqui. Não dá para mudar os itens do menu aqui. Não dá para abrir a XMB. Pô, droga, hein. Ah, galera. É isso. Infelizmente não deu para mostrar outra corrida aí. O jogo não deixou. Travou tudo aqui. Deu problema no servidor e sei lá. Ficou por aqui. Falou e até... Chateado, cara. Chateado. Eu queria mostrar mais uma corrida, cara. Ah, mas beleza. Ah lá. Ah, ocorreu um erro. Deslogou da PSN. Bugou geral aqui. Sei lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. De novo. Mais uma... Mostrar mais uma corrida aqui para vocês. Assim, vai. Se entrar. Não. Não dá mesmo. Beleza, galera. Falou e até a próxima.